Aham! Por essa vocês não esperavam, hein? Um game no PC com o aracnido e o mais querido do mundo! O amigo da vizinhança Homem-Aranha! E o cabeça de teia chega ao PC em um game de ação e advento! Spider-Man The Sinister Six. Pra quem não sabe, Sinister Six é o Sexteto Sinistro, que é um grupo que reúne os mais antigos e tradicionais inimigos do Homem-Aranha. A equipe traz figuraças como Electro, Mistério, Homem-Aranha, Abutre, Shocker e quem comanda tudo é o Dr. Octopus. A abertura desse game é de arrebentar, vocês estão vendo aí, né? Parece um genuíno desenho animado. O game é estrelado pelo cabeça de teia, é claro. E você precisa desvendar todos os mistérios que aparecem pela frente. É um game de quebra-cabeças. Olha o Aranha resolvendo um deles aí, ó. Apertar o botão e detonar a armadilha. Esse jogo mistura elementos de adventos, como os quebra-cabeças de que eu falei, e elementos também de ação, lutas, tiros, etc. Os gráficos são de desenho animado, ou seja, ótimos. Durante a história, você decide que perguntas quer fazer os vilões e que decisões deve tomar. É demais. As vozes dos personagens estão perfeitas, a trilha sonora arrebenta, e o melhor de tudo, a jogabilidade é muito boa. Pra quem é fã do velho cabeça de teia, esse game é perfeito.